Bem, Eliel, no último sábado aconteceu no município de Cacoal a campanha de vacinação contra a poliomielite. Mais de 20 postos de saúde espalhados por toda a cidade e oportunidade para o papai levar o seu super-herói no posto de vacinação. Foi o slogan dessa campanha, Ivani. Foi dentro do que vocês esperavam? Olha, na verdade, a gente não atingiu a meta esperada, que é vacinar no mínimo 95%. Nós vacinamos até sábado, 70% das crianças, então falta muitas crianças ainda tomarem a vacina. Nós oferecemos a vacina em 28 postos de vacinação no sábado, aumentamos mais 3 postos de vacinação. Mesmo assim, a meta ainda não foi atingida. Essa semana, todas as unidades básicas de saúde estarão ainda vacinando contra a polisi infantil. A campanha ainda se estende, mas é importante que os pais levam o mais rápido possível. Ainda levam o cartãozinho para verificar se tem outras vacinas em atraso. Com isso, a gente pode estar atualizando também. Falando nisso, eu presenciei, até que fui levar um dos meus filhos para vacinar, as enfermeiras, as pessoas que estavam vacinando, observaram a falta de vacina no cartão da criança. Importante ter vacina em dias. Nós aproveitamos sempre o dia da campanha da poli para atualizar cartão de vacinas. Então, é o dia, como a gente não tem vacinador suficiente, nós temos alguns postos de vacinação, na média de 10 postos, fazem multivacinação. E os outros que não têm a vacina lá, eles observam ou orientam os pais, que é para levar num posto de vacinação, numa unidade básica, na próxima semana. Então, toda a campanha de vacina, a gente aproveita para atualizar cartão. Lembrando também que não é só porque nós temos uma lei municipal que exige o cartão de vacinas em dia para a criança ingressar na escola. Mas é sim porque a criança precisa dessas vacinas para que ela tenha saúde, que ela possa realmente estar evitando inúmeras doenças que ficam assolando, matando crianças, pessoas, como agora H1N1, que estamos com problema em Santa Catarina. Então, sabemos que temos a vacina e há sim a possibilidade de evitar algumas doenças. E ainda mais Brasil, que é exemplo mundial em termos de imunização, tem muitas vacinas para a nossa comunidade. Contra paralisia infantil, se estende até quanto? Qual é a data limite de vacinação? Nós estamos vacinando até no máximo dia 7 de julho. Mas é muito importante que os pais levam o mais rápido possível. Esse 7 de julho, ele está mais voltado para quem ainda não terminou a zona rural, que não é o nosso caso. Nós já terminamos a zona rural. Então, é importante que os pais levem o mais rápido possível para que essa questão de cobertura em massa, proteção em massa, ela ocorra e, de fato, nós tenhamos as crianças protegidas. Lembrando que até essa data limite é somente nos postos credenciados, né? Sim, agora, então, sábado foram 28 postos, agora só nas unidades básicas, que são 5. No Riozinho, no Centro de Saúde Princesa Isabel, Centro de Saúde Cristo Rei, aqui na FNS, no Nova Esperança e também na segunda-feira nós temos no Vilagem do Sol. Fora disso, só nessas unidades básicas. Muito obrigado, Ivani. E as imagens são de João Batista Lanes, Carlos Eduardo Aconteceu, está na Band.